A Alegra tá se preparando pra ir pra praia, primeiro passeio dela na praia Tá ali quase dormindo, então fez mamar com a mama E agora tá botando um chapéuzinho Tá aqui a vó Valéria, todo bonitono Tá participando do passeio Claro, a vó tá aqui pra todas as primeiras coisas Tá e brinda, tá e brinda A mama agora bota com chapéuzinho Tá grande, tá grande Tá grande, tá grande Tá grande, a cabecinha agora é muito pequena Backstreet Boys Muito grande Vamos botar uma coberta lá embaixo, Francesca? Sim, sim, já la volevo prender Que é a branca que eu perdo pra ti? Sim, 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 graças